Boa noite a todos, aqui estão presentes, eu estou muito feliz porque está uma grande palestra aqui das casinhas, agradecer toda a mesa aí que está fazendo presença. Eu estou um pouco assim triste porque aquele para estar aqui era o presente do bairro, cadê a nota dessa? Para defender o povo, cadê a nota dessa? Porque ele não está nem aqui defendendo o povo do bairro, porque quem está aqui mais cobrando era ele, para estar cobrando ao vereador Judejando, cobrando ao Cícero Clíndio, a todos os vereadores. Agora a questão é essa, sabe por quê? Ele não vem, porque ele foi responsável, foi embora, deixou o povo em jogada. E a população sabe que eu, eu sou morador, me rebotei, estou sendo pré-candidato aqui nas casinhas para dizer vocês tudinho, para conseguir coisa boa. Porque aqui nas casinhas não está precisando de silêncio, está precisando de muitas coisas, não é só silêncio não, aqui está precisando, os vereadores, isso é verdade, está precisando de ambulância, está precisando. Não sei nem comentar disso, porque aqui tem muita gente carente, que não tem condições de ir em uma rua, levar uma pessoa, eu, eu, pessoalmente, e um carro, levar o pessoal direto para o hospital. Tive que vender meu carro, porque eu estou desempregado, para pagar a bíblia, mas quando a gente quer, a gente consegue. Porque é uma vergonha, porque você, um pai desse tamanho, como presidente, foi em casa, em casa, pediu um voto, a população veio, votou, e de repente a pessoa nem vai na rádio dizer, ó, estou entregando um carro, o carro disse isso, não, foi embora, vendeu uma casa e foi embora. E sim, a população vai ficar onde? Por que você vai na rádio, faz reclamação, não, foi depois, você fala com o prefeito, foi depois. Você pede um quebra mole, não, depois foi lá. Gente, é uma vergonha, nós estamos fazendo dois meses, nós estamos morando aqui, dois anos é dois meses, três anos que nós moramos aqui. Não estou lembrando, entendeu? Todos os vereadores daqui, eu não estou falando, ó, eu não ouvi falar nem de Sérgio, nem de Ricardo, nem de ninguém, não interessa. Eu fui cobrar para o nosso bairro, porque eu moro aqui, foi Deus que deu a morte em nossa casa, foi Deus. Porque só quem mora aqui, quem já passou de aluguel, o que não é possível de aluguel foi sofrimento. Porque eu garanto que Irã, Judejã tem a casinha dele, porque eles trabalham, e nós moramos aqui, porque nós merecemos, somos trabalhadores. Nós já lembramos para conseguir, e nós temos que valorizar o nosso bairro aqui. Porque se nós não amamos o nosso bairro, quem vai amar? Porque não existe não, pai. Eu moro aqui perto do esgoto, fui lá na prefeitura, pedi a máquina, a César. César, pelo amor de Deus, tem um matagal ali que faz uma vergonha. Vocês podem olhar, podem olhar, se quiser olhar, aqui perto do esgoto. Quando chegar lá, às 6 horas, as crianças, tudo se encontram com medo. Por quê? Porque eu não te boto em mato. Será que a prefeitura não tem coragem de mandar um dia, uma máquina, passar uma máquina, primeiro um dia, me batar todinha da ponta, até lá na esquina, pobre, abaixa a querer. Agora o povo vem de Oricuri é assim, é porque se você botou em César, é porque se você... Não, todos os vereadores têm que apoiar, porque todos os vereadores têm que trabalhar com um conjunto, têm que ser unidos. Porque não adianta, porque se Júlio Dejano botou em alguém, em alguém não interessa. O interesse é fazer em sua parte. E eu estou muito desgosto do pai também, porque é uma vergonha. Os postos, a minha rua, eu, pessoalmente, eu ando em pé, acendo os postos com as pedra, batendo, tá aqui de prova aqui, ó, tá aqui de prova aqui, ó, essa mulher que tá com as pedras, eu bato nos postos, na campeda, porque é uma vergonha, porque quando dá seis horas, a lâmpada não acende, entendeu? E eu não vim aqui falar nem de área nem de pé, não, porque é interessante. Enquanto o pai de nós falar é pior, a gente cobra pro nosso bairro, entendeu? O nosso bairro tá pensando de quê? Não é só de segurança, é de saúde, é um vereador. Vocês têm direito de andar na nossa casa, não custa nada, Júlio Dejano. Vocês estão ali, vão na nossa casa, vocês são recebidos, porque nós somos pobres, somos honestos, e é sempre todo mundo. Agora, o chato é isso, não tô dizendo que vocês estão aqui fazendo campanha. Vocês já tem feito isso aí há muito tempo, ó, muito tempo, porque o pai tá precisando, o pai tá precisando. Como muita gente fala da diretora, não, a diretora, eu tenho dois filhos que estivam aqui, todo dia eu procuro ela, minha filha, como é que tá na escola? Pai, a diretora é pessoa boa. O problema é porque tem muita criança, me desculpa, tem muita criança que é ruim mesmo. Porque eu vou dizer a você, pra você, se você está aqui com os alunos, aqui tem uns, vamos botar, tem uns 800 alunos, criança, pra você dominar as crianças, é difícil, colega. Não é fácil, não. Porque eu digo uma coisa, só quem sabe quem é professor, entendeu? Porque quando as mães jogam os alunos aqui, o dever é da diretora e da sua professora, tá mais bem. Quando uma filha chega em casa, e com o plano de manhã, procure, vem aqui e procura ela, porque se uma filha chega em casa, contando uma história, você sabe que menina gosta de conversa de criança, né? Fala uma coisinha, mas eu brincando, porque tem muito demitimento também. A gente tem que ouvir a verdade. Agora também julgar ela, eu concordo não, porque é difícil, pessoal. É muito difícil, não é fácil, não. Quem quer? Quem quer tomar lugar perto? Quem quer não, porque você sabe que criança é complicado. E a questão que eu entrei aqui também, senhor Juliano, eu entrei quando eu vou ser precandado nas casinhas, porque assim, eu fiquei muito desgosto, porque é um bairro que a gente ama, todo mundo que me conhece aqui, né? Sabe que eu vou continuar a rádio a cobrar, falando isso também, eu acho que ele foi chateado com o irmão do vereador aqui, porque eu fiquei muito chateado, eu sei que ele é um pai de família, peço em trabalhar, a semana passada, ele pegou o carro dele, eu não estou mentindo, eu tenho prova, mas tem foto, mas tem foto, ele botando merda aqui, do lado do esgoto, pessoal. Quer dizer que a mãe de família, não pode nem se estar na calçada, não se conversa, mas isso foi verdade, eu não estou mentindo, não. A mãe fica tudo, as crianças, ah pai, que feio de merda é essa? Não é esgoto. Quando eu fui olhar, estava um monte de merda, não, isso é uma foto de respeito, ele não está mentindo, não. Eu fui lá, eu fui lá, ela me amortiu uma foda, eu disse, não, não adianta a gente ir na rádio, reclamar, eu vou chamar o vereador, conversar com ele, porque assim, ele também precisa, ele é um pai de família, é o seu espéu, tem que ter respeito no nosso bairro, tem que ter respeito, não é vereador, não estou dizendo que ele tem, tem que ter respeito. Aí agora, tem um matagão aqui, tamanho, tamanho, está com oito dicas, aconteceu, o rapaz chegou só de cueca, rapaz, de cueca, eu não estou mentindo, não, eles estão de promo aqui, aqui no Pai de Júlia, chegou de cueca, o coitado foi furado, furado, com a faca, aqui, ó, e lá na queda da caixa do esgoto, então não sabe isso, eu fiquei muito desgosto, porque ele pediu ajuda, a duas pessoas, e nem o levaram, coitado, quando eu fui puxar a fita dele, é o capa direito, ele disse que vinha caminhando, em dois cabinhos, fora em cima dele, e ele montou tanto, que os cabinhos rasgaram a roupa dele, isso aí é verdade, pessoal, não é mentira não, estou dizendo a vocês, vocês moram num lugar, que tem segurança, mas não tem segurança, eu não estou mentindo não, eu não vim aqui fazer campanha, para ninguém não, eu estou falando meu pai, porque eu amo, porque foi Deus que me deu, e eu amo meu pai, amo a escola, porque é uma escola de qualidade, a diretora, está de parabéns, eu tiro o chato para a senhora, porque a senhora, é uma diretora, e tipo uma mãe, agora que eu digo a você, que aqui no bairro, é assim, o pai de hoje vai vir aqui, agora ele vai vir muita piada, porque o que ele fez, foi papel catafrado, porque ele não é homem não, porque quando a pessoa, quer ser bem do bairro, a pessoa faz, aqui chega o dia das mães, não faz valer para a filha das mães, chega ele tem as crianças, não dá um brinquedinho às crianças, não dá nada, aí quando chega agora, não está nem essa situação, eu peguei a equipe da equipe dela aí, que trabalha para o pai aí, fui de sério, por que você não entrega o cargo, quem quer trabalhar, não posso porque faz parte da prefeitura, eu digo oi pessoal, concluo amigo, muito obrigado, eu sei que a gente que ficou que nervoso, só quero ligar a vocês, estão pronto, passe no meu bairro, depende de vocês, porque eu moro aqui, vou lutar, e eu quero meu bairro, de boa qualidade, para lá em domingo, é um país amor, muito obrigado,